Olá pessoal, tudo bem? Espero demais que sim. Pra vocês que são novos e estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz por ter vocês aqui no canal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostarem, gente, deixem muitos likes aqui no vídeo. E se não gostar, também deixa. Isso vai ajudar muito na distribuição do vídeo. Comentem bastante pra eu saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Bom, é isso. Fiquem agora com o vídeo. Nunca faça nada fora do combinado quando você está em uma cidade estranha. Eu moro em Minas, o meu namorado em São Paulo. E como eu não dirijo na estrada, eu sempre vou visitá-lo de ônibus. Aí eu conheci uma moça linda, muito boazinha, peruana, dentro do ônibus. Ela estuda em São Paulo, faz curso em São Paulo. E aí, quando eu estava saindo do ônibus, eu sempre combinava com o meu namorado de encontrar ele na saída do ônibus. Só que ele chegou um pouquinho atrasado e eu decidi sair de dentro da rodoviária. Gente, eu não conheço nada da maior rodoviária da América Latina. Eu resolvi sair da rodoviária com essa peruana que eu tinha acabado de conhecer há mais ou menos três horas. Porque estão três horas de viagem da minha cidade até aqui em São Paulo. E conhecer um restaurante. Assim que nós chegamos nesse restaurante, ela ligou pra uma pessoa e falou assim, Não, eu já cheguei em São Paulo. Sim, ela tá aqui comigo. Falei, meu Deus, como assim? Você tá falando com quem? Nessa hora eu vi a burrada que eu tinha feito. Comecei a ligar pro meu namorado. Ele não me atendi. Vocês não tem noção do que aconteceu nesse momento. Parte 2 no Instagram. Eu simplesmente falei pra menina que eu iria no banheiro e saí do restaurante. Comecei a andar na rua. Eu não sabia nem voltar pra rodoviária. E detalhe, com o celular na mão tentando ligar pro Kenny. O que vocês acham que aconteceu? Sim, eu fui roubada. Levaram o meu celular. E eu não sabia o número do telefone do Kenny de cor. Porém, eu tinha escrito no braço. Todas as vezes que eu vinha pra São Paulo, eu escrevia no braço no telefone do Kenny. Que se um dia eu tivesse, fosse roubada, pelo menos eu teria o número dele no braço. Dica boa essa, hein? Guardem pra vida. Quando eu percebi o que eu tinha feito e o que estava acontecendo, eu simplesmente sentei assim na calçada e comecei a chorar. Quem vocês acham que me ajudou? Essa moça do ônibus. Ela foi atrás de mim e falou, ó, eu sei que você tá com medo. Calma. Eu vou tentar ligar pro seu namorado. Se você souber o endereço, eu vou com você até lá. Bom, depois de um tempo que ele atendeu o telefone, foi me buscar. Eu definitivamente não tenho sorte para comer na rua. Eu fui comprar um cachorro quente. Gente, deu o que fazer pra encontrar um cachorro quente aqui em São Paulo que tenha purê de batata. Eu encontrei. Assim que eu mordi, veio um gosto de azedo na minha boca tão forte. Eu tinha certeza que era da massa de tomate. Aí eu falei pro moço, moço, com muita educação. Falei, moço, então, é que tá azedo. Aí ele falou, não, gosto é esse mesmo. Eu falei, não, esse gostinho aqui é de azedo. Aí ele falou, ó, não vou devolver teu dinheiro, não. Falei, ah, você não vai devolver? Vamos fazer o seguinte, vou negociar. Você devolve o meu dinheiro, que foi 7 reais só, e eu não chamo a vigilância sanitária pra você. Olha que legal. Na verdade, eu ia chamar, mas ele não ia ficar sabendo que fui eu que chamei, né? Eu acho. Ele olhou pra mim e falou assim, menininha, sai daqui. Eu falei, não, porque eu quero os meus 7 reais de volta. Ele saiu de dentro do trailer, vocês não tem noção do que ele foi capaz de fazer com o resto do molho de tomate que tava lá dentro. Ele saiu de dentro do trailer, pegou o balde de massa de tomate e jogou em mim. Só não pegou em mim o molho quente, porque eu corri. Nessa época, eu estava grávida. A gente abriu um processo contra ele. Quando isso aconteceu, tinham pessoas passando pela rua. E 6 delas aceitaram ser testemunhas desse processo. O trailer dele foi fechado, a gente ganhou o processo. Ele teve que pagar uma quantia pra gente, porque... Gente, não tem nem o que falar sobre esse assunto. Eu acho que foi uma coisa assim... É tão absurdo pra mim. Eu fiquei tão traumatizada com isso, que aqui em São Paulo eu nunca mais comprei nenhum cachorro quente, lanche, nada em trailer. Ontem eu fechei um restaurante do shopping e ainda fiz um barraco. A primeira coisa que eu fiz assim que eu cheguei lá foi ir até a praça de alimentação. No meu restaurante preferido, pedia minha batata e minha costela. Quando eu comecei a comer, eu escutei um grito vindo da cozinha. Assim que eu olhei lá dentro da cozinha, tinha uma mulher com uma vassoura na mão, tentando pegar alguma coisa com a vassoura. Provavelmente um bicho. E eu fui lá, né, perguntar pra ela o que estava acontecendo. Ela falou, ah não, não é nada não. Eu vi um negócio aqui no meu celular. Ah, eu sou boba. Eu falei, não. Você está tentando pegar algum bicho que eu sei. Gente, eu precisava saber. A minha comida tinha acabado de sair daquela cozinha. Eu sou uma outra mulher que também trabalha lá, entrou dentro da cozinha, olhou pro chão e também deu um grito de susto. Eu falei, gente, eu preciso saber o que que é. Aí a moça falou, não, você não pode entrar na cozinha. Eu falei, ah, eu posso. Chamei o gerente do shopping que tinha me contratado pra fazer uma propaganda desse restaurante e falei pra ele, eu preciso saber o que que tem aí dentro. Até por questões de higiene. E eu estava certa. Era um bicho. Gente, vocês não tem noção do que que tinha lá dentro. Na verdade, não era um bicho. Eram dois. Dois ratinhos. Nesse momento, eu já me recusei a fazer propaganda desse restaurante, porque eu tinha sido contratada pra isso. Fora pra casa, contei a história pro Kenny. Ele falou, não, a gente tem que chamar a vigilância sanitária. Isso é muito grave. E ontem mesmo, esse restaurante já estava fechado. Eu achei uma falta de fofoca quente internacional, porque ontem eu fui num restaurante aqui em São Paulo chiquérrimo e a mesa do lado tinham dois gringos conversando. E na mesa da frente tinha um gringo com uma brasileira. Então, eu vou começar com a história do gringo com a brasileira. Ele é de Boston. E a empresa dele organizou uma atividade de team building lá no Canadá. O que é essa atividade? Eles reúnem todas as filiais da empresa e fazem tipo uma gincana pra interagir uma empresa com a outra, todo mundo se conhecer. Aí ele acabou conhecendo a prima dessa brasileira lá no Canadá e começou a conversar com ela e ela contou que tinha uma prima solteira aqui no Brasil. E aí o que ele fez? Só que a prima dela não avisou que ele iria vir ao Brasil conhecer ela. E ele também não teve zero contato com ela. Enquanto ele não chegou no Brasil, ele não contou pra ela toda essa história. Ele enganou ela. Ele encontrou com ela no Brasil e fingiu que foi por um acaso. Eu vou contar toda a história e como que ela descobriu que era tudo. Esse cara, antes mesmo de chegar no Brasil, já sabia a balada preferida dessa menina aqui. porque a prima dela já tinha contado, foi até essa balada. Ele já sabia que ela ia estar lá. Conheceu ela por um acaso, conseguiu ficar com ela. E na hora de levar ela embora pra casa, ela não comentou o endereço dela. Só que ele levou exatamente onde ela morava. Então ela falou, ué, como é que você sabe onde eu moro? Eu ia ficar super assustada com isso, mas ela achou lindo. Aí não teve jeito, né, galera? Ele teve que contar que todas as informações que ele tinha dela, a prima que tinha contado. Nossa, eu realmente ficaria com medo. Ah, calma, mas você escutou tudo isso em inglês lá no restaurante? Não. Depois que eu terminei de comer, eu chamei ela e ela me contou toda essa história. Ah, eu achei um pouco assustador, mas bonitinho. Os dois estão namorando. Gente, para tudo que essa é nova pra mim. A minha amiga descobriu uma traição por causa da Peppa Pig. Sabe aquele desenho de criança, Peppa Pig? Um belo dia, ela combinou com o namorado dela de assistir um filme em casa. Só que a mãe dela não queria deixar os dois sozinhos. Então deixou a irmãzinha dela de 4 anos junto com eles. E aí a irmãzinha dela não queria assistir o filme que eles estavam assistindo. Queria assistir a Peppa Pig. Aí o que o namorado da minha amiga fez? Pegou o celular dele e colocou a Peppa Pig no celular dele pra irmãzinha dela assistir. Ok, naquele dia eles conseguiram assistir o filme. Depois disso, teve um outro encontro que a irmãzinha dela estava junto. E vocês sabem que quando você empresta o celular pra uma criança, ela vai te pedir o celular eternamente, né? Então a irmãzinha dela pediu o celular dele de novo. Só que quando ela começou a assistir de novo a Peppa Pig, ela falou assim, Não, não quero esse, eu quero aquele que desse coração, vários corações. A minha amiga até perguntou pra irmã dela, é algum episódio especial da Peppa que você tá me falando? Ela falou, não, é aqui em cima, ó. Na hora, minha amiga já entendeu que era alguma notificação de mensagem que tinham alguns corações. As únicas vezes que a irmãzinha dela pegou o celular do namorado dela foi na noite que eles assistiram um filme juntos e naquele dia no restaurante. Então, ela foi na data, não sei como que faz isso, tá gente? Ela foi na data das mensagens do WhatsApp do namorado dela, do dia que eles assistiram um filme e pegou várias mensagens de outra menina pra ele. Detalhe, da namorada dele. Sim, ele namorava duas meninas ao mesmo tempo. Minha amiga terminou com ele naquele dia mesmo, no próprio restaurante. Ah, tá sujo o macarrão, seu dedo. Tchau, tchau